Bom, mais um vídeo aí no canal, né? Já tem um bom tempo que eu não gravo pra vocês, tava sumida. Então, se você quiser continuar já assistindo esse vídeo pra mim, se inscreve no canal, deixa um curtir pra me ajudar. E comenta sugestões de próximos vídeos. E tive essa ideia agora, gente. Natal, agora são 7h24 da noite. Dia 24, tá? Meu Natal aqui já começou, já tô cansada, já fiz um monte de coisa. Já fiz pavê de morango pra entregar. Eu vou gravar depois pra vocês, tá bem bonito. Rabanada recheada com doce de leite. Já tomei meu banho aqui, ó. Tô cansada pra caraca. Não ia me maquiar porque eu tô, assim, só o pó. Ficar em casa mesmo com a minha mãe, com o meu pai. Minha mãe tá fritando um bolinho de bacalhau. Tem algumas coisas prontas, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou dar um jeitinho nessa cara aqui. Não vou nem botar cílio, puxíço, não vou fazer nada demais. Uma maquiagenzinha bem de leve. Só pra tirar umas fotinhos. Roupinha bem simples. Depois eu gravo pra vocês. É uma blusinha que eu comprei recentemente na CEA que eu não usei ainda. Que é uma blusinha beigezinha com shortinho. Nada demais, gente. Ficar em casa sabe como é que é. Mas eu vou gravar pra vocês. Vou começar a maquiar, gente. Inclusive eu tô devendo, né? Videozinho de make aqui pra vocês. Das coisas que eu tenho. Mas eu vou gravar depois com calma. Tá? Se vocês quiserem aí desse vídeo, deixa nos comentários também. Pra eu saber que vocês querem. E eu gravo tudo detalhadinho das maquiagens que eu tenho. Tá bom? Vou lá me arrumar. Escutando uma musiquinha. Ó. Algumas maquiagens aqui eu tô usando pela primeira vez. Esse daqui eu já usei. Gosto muito que é o hidratante da Rihanna. Esse é o seu hidratante. Que é o... Esse daqui é aquele hidratante, né? O primer hidratante. Eu tenho o mate que eu ainda não usei. Mas eu vou usar esse hidratante. Porque quando eu tomei banho agora, lavei minha pele. Tá precisando de uma hidratação. Mas em breve eu testo o corretivo. O primer mate dela. Pela primeira vez comprei na Sephora, na Black Friday. Eu já tô mostrando umas comprinhas de Black Friday. Comprei essa base aqui da Too Faced. Ó. A base da Too Faced nunca usei. Não sei nem se é a minha cor. Essa aqui eu comprei a Snow. Que eu sou bem branca. Inclusive, eu comprei essa palhetinha aqui da Too Faced da Nars. Que é linda demais. Olha isso. Ela é toda espelhada. Vocês aí. Depois eu abro pra vocês verem. Ela tava na promoção também, né? Porque ela sem promoção, meus amigos. Nada mais, nada menos que... 400 reais. E eu não tenho coragem, gente. De dar isso tudo numa palheta. Que não é nada demais, né? Vamos combinar. Não vou usar muita base. Porque eu vou ficar em casa. Eu acho que é a minha cor, hein? Eu acho que eu acertei, meninas. Eu vi os vídeos da... Como é que é o nome dela? Da Tainara. E eu acho que essa é a cor dela. Aí por isso que eu chutei nessa cor. Eu comprei o corretivo também. Eu comprei o corretivo também. Da mesma linha. Da Too Faced. Mas não vou usar hoje. Porque vai ficar muita coisa, né, gente? Eu não dei muita olheira. E eu vou ficar em casa. Então não vou passar um quilo de reboco. Porque não tem necessidade, né? Não liguei a ring light. Pra quem tem essa dúvida aí. Estou com a ring light desligada. Tá parecendo aqueles vídeos, né? Que eu gravava. Pra sair pras baladinhas. Bem real. Tenta gravar um vídeo bem curtinho. Pra editar e lançar logo pra vocês liberarem. Um canal. E agora vamos partir logo pro pó. Pó também. Fenty Beauty. Olha vocês aí. Essa embalagem aqui também é maravilhosa. Esse daqui é o maiorzinho que eu comprei também. Na Black Friday. Passado. Acho que não foi nem desse ano. Foi do ano passado. E eu ainda não usei. Então essa é a oportunidade. Vamos ver. Mas acho que não tem nem do que falar, né gente? Fenty Beauty é tudo de bom. Eu deixo mais acumuladinho mesmo embaixo do olho. Pra não craquelar nada aqui. Passo com essa esponjinha. Aquela menorzinha da Marissade. Passo bastante aqui em volta do nariz. Minha pele é oleosa. Então vocês já viram, né bebês? E aí me contem. Vocês vão beber na casa de vocês? Vocês estão animados? Ou não estão? Vão passar em casa? Me contem tudo. Eu vou passar na minha casa com a mamãe e papai. E é isso. Não vou beber. Porque eu estou cansada. Já fiz um monte de coisa hoje. Eu vou beber acho que no ano novo. Eu acho mais vibe bebê no ano novo, né? Eu não sou muito de bebê não, gente. Pra mim, se eu não beber, eu tô... Já fui mais de bebê. Eu gosto de beber mais com os meus amigos, né? Eu acho mais legal. Beber em casa eu acho muito chato. Quem mais concorda comigo? Ó. Primeira vez também que eu comprei. Que eu vou usar. Primeira vez que eu vou usar esse Hoola Glow. Nunca usei. Eu espero que eu goste. Comprei na Black Friday também. Vou tirar aqui o restante. O excesso de pó primeiro. Gente, eu tô tentando me maquiar bem rápido. Que eu ainda tenho que entregar encomenda dos doces que eu faço. Que é a rabanada recheada. E o... Pavê de morango. Pegar aquele pincelzinho A29 da Ruby Rose. Famosinho. Painara que me influenciou a comprar, inclusive. Hoola Glow. Vamos ver. Eu espero que ele não tenha muito brilho, né? Tira o excesso, meninas. Não vou passar muito contorno também. Apesar de eu ser bem branco. Ele quase não pigmenta em mim. Não vou passar muito. Porque eu tô em casa. Vou passar tudo bem de leve. Não quero nada marcado. Nada muito... Wow, assim. Que eu não vou sair nem... Se eu fosse pra uma balada, né, gente? Ou tirar foto, como vocês sabem. Aí eu dou uma exageradinha pra aparecer na foto. Eu vou tirar foto. Mas aí eu dou uma editada na foto, né? Porque eu não vou gastar minha maquiagem toda só pra ficar em casa. E vocês? Fizeram muitas comprinhas nessa Black Friday? Aproveitaram? Olha, eu comprei algumas maquiagens. Vamos conversar aqui. Eu comprei algumas maquiagens que sempre foram meu sonho de consumo. Como eu tô mostrando pra vocês. Eu tô me maquiando e olhando pra tela do celular, tá? Comprei... Perfume importado. Sempre foi meu sonho ter. E eu nunca comprei. Sempre fiquei com pena, né? Porque é bem caro. Aí eu comprei aquele Cipassone. Aquele é da... Armani, eu acho, né? Giorgio Armani. Não sei nem como é que fala. Comprei aquele Nutressor. Não sei como se pronuncia também. Comprei... Falta mais um. Qual outro, gente, que eu comprei? Cipassone, Nutressor. Ah, foi o da... Eita, carreguei aqui, hein? Que isso aqui? O que aconteceu? Aconteceu. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Porque eu tô com pressa. Já tem nove minutos de vídeo. O que eu comprei... O outro perfume foi da... Yves Saint Laurent. Foi a Julie. Que falou que o perfume era muito bom. A nude, né? A Julie. Nude. A Julie, agenciada da Talisman. É o Libre. Nossa, eu tô apaixonada nesse perfume. Eu gostei ainda mais do que o dos outros que eu comprei. Maravilha. As considerações. Eu achei que ele pigmentou bem mais do que o Rula normal. Eu comprei o Rula normal também, tá? Agora vamos pra paletinha da... Gente, eu tô correndo. Que eu tô, assim, atrasada já. Que eu tinha que entregar um negócio sete e meia. Essa eu tô correndo. E agora é pra abrir. Ai, consegui abrir. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos ver se pigmenta, né, bebês? Olha esse... Esse aqui é o Orgasm, né? Os outros é uma junção aí. Que eu nem sei se tem grande deles. Eu não entendo muito de NARS não, tá, gente? Eu sou leiga nesse assunto. Mas é uma paletinha bem grande, ó. Ai, tem um plástico aqui. Ela é bem grandinha. Maravilhosa. Acho que eu tava com 50% de desconto. Passar... A mistura dos rosas aqui embaixo. Que o de cima é mais iluminador, né? Vamos ver. É, pigmenta. Ficou medo de não pigmentar? Pigmenta. É que eu tô misturando, né, meninas? Porque disseram pra mim que o Orgasm não pigmenta. E eu nunca tive. Eu acho que o Orgasm sozinho não pigmenta. Então eu tô misturando tudo mesmo. Passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pra dar uma corzinha, né? Porque isso é branca. Ó, curti. Pigmentou bem. Deu uma pincelada aqui nos três blushes de baixo. Passar meu lip tint aqui pra dar uma corada nessa boca. Que tá... Bem fantasma. Vocês sentem saudade daqueles vídeos? Tinha bastante visualização, né? Aquele que eu... Delícia. Aquele que eu me arrumava correndo pra ir pra balada com as minhas amigas. Vocês gostavam, né? Quem sabe quando o coronavírus, né? Dá uma aliviada. Eu gravo mais vídeos assim. Vamos de iluminador também é novo. Cookie. Nunca usei. Eu só testei na minha mão e assim... Não tem nem o que falar. Maravilhoso. Só testei na minha mão. Olha o brilho disso, gente. Não vou nem passar uma bruma antes, hein? Vamos ver como ele... Ó, de levinho. Olha isso. Não tá aparecendo muito porque a ring light não tá ligada, né? Tem que ter luz. Mas tá maravilhoso esse brilho. Só não tá aparecendo muito porque eu tô sem luz aqui. A ring light não tá ligada. Olha isso, gente. Se eu ligar a ring light, então, ele estoura, né? Muito maravilhoso, gente. Se vocês puderem, invistam. Cookie da Benefit. Invistam. Comprei também na Black Friday. Aquele brown, né? De sobrancelha. Gostei. Não achei muito forte. Curti. E alguns... Tava uma promoção de algumas máscaras. Algumas máscaras de cílio da Benefit. Comprei. Nunca testei. Só ouvi falar. Nunca testei. Qual que eu testo hoje, gente? O que vocês acham? E aí? Essa bang aqui, acho que bem conhecida, né? Talvez eu teste ela. Sombra. Vou passar algo bem clarinho dessa palheta da Nina. Eu tô com pressa. Meu Deus, eu tô falando muito, ó. O que que eu uso? Não sei nem o que que eu uso. O que que eu uso, gente? O marronzinho? Que é mais fácil, né, gente? O que que eu uso? Eu acho que eu vou no marronzinho que não tem erro, né? São aqui, tá? Marronzinho e esse douradinho aqui. E bem de leve, gente. Ó, pincel da Real Techniques. Que eu também comprei na Black Friday. Esse acho que é 300. O número. Que se eu quero sentir seu corpo... Olha isso. Pigmentação, meninas. Nem espalhei, tá? Calma que eu vou espalhar. Calma que vai ficar tudo bom. Vai ficar tudo bem. Eu não tô nem conseguindo falar, gente. Eu tô com pressa. Eu não tô raciocinando. Quero sentir seu corpo no meu. Ainda tem que fazer a sobrancelha. Por isso que eu não ia me maquiar. Porque eu demoro. Porque eu me empolgo. Deixa eu filmar bem de leve. Fazer só aqui um cuncavozinho? Só pra dar uma marcadinha? Fazer nada demais não, hein? A gente tá com só um marronzinho embaixo. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Gente, eu queria muito saber fazer as dancinhas do TikTok. Tem umas bem legais, né? Algumas eu até sei. Mas eu tenho vergonha de gravar. Mas outras eu não sei dançar. Marronzinho. Bem de leve. Eu tinha que passar um delineador, né? Brilho. Passar o brilhinho. O brilhinho que eu já falei. Esse douradinho aqui. Com o dedinho mindinho mesmo. Essa palheta da Nino salva, né? Olha. Salva. Outro dedo. Gente, eu fiz tanta coisa. Eu cortei tanto morango. Meu Deus. Nunca cortei tanto morango da minha vida. Pra fazer o pavê de morango. Ainda tem que gravar pra vocês, né? Pra vocês verem. Vocês devem estar curiosos pra saber o... O que que eu fiz. Eu vou fazer minha sobrancelha enquanto eu tô pensando. Que delineador eu tô com medo de errar. E aí eu vou demorar mais ainda se eu errar. E o rímel já é certo, né? O que que eu faço, gente? Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu levantar vocês aqui. Tô com medo de errar. Eu sei que vai ficar melhor com o delineado. Mas eu dou um truque. Edito uma foto. Eu tô com medo de errar. Eu tô com pressa. Já são sete e cinquenta e seis. Vou passar uma sombrinha escura aqui na sobrancelha. Pra dar uma escurecidinha. Ó, tá vendo a diferença? Tem que passar, gente. Que esse lápis que eu uso antes, ele é marrom. É que tudo senta com carinha de neném. Contou muito bem, né? Como vocês podem ver. Gente, vou ficar assim mesmo. É só um rímel. Porque eu tô com pressa. Como eu já falei quinhentas vezes. E um gloss. Rímel e gloss. Pronto. Claro que aqui ficaria melhor um cílio postiço. Né? Bom, vou passar essa daqui. Que eu sei que vocês querem que eu passe essa. Vamos testar. Ah, ele é bem fininho, ó. Eu gosto de máscara assim, bem fininha. Porque ela dá um volume surreal. Já gostei. Mal passei. Meu cílio já tá... Gente, olha isso. Eu mal passei, hein? Vocês estão vendo aí. Em cinco segundos ela já... Tá explicado o preço, né? Que a gente reclama do preço. Mas ela faz um milagre. Eu tenho bastante cílio. Mas olha... Você não precisa ficar toda a vida ali... Passando. Você passa um pouquinho, ela já transforma o teu cílio. E ela também que eu comprei na Black Friday. Na Sephora. Nossa, vamos lá de comer esse glas. Nossa, é uma delícia. Cheiro, tudo. Consistência. Ele não é pegajoso, melequento. Bom, vou passar mais um pouquinho. Caprichar, né? Já que eu não passei cílio e coxiço. Vai, bebê. Me pede pra fazer. Olha que ela esperada, louca. Passar um pouquinho embaixo. Eu nem fiz um cantinho aqui, né, gente? Interno. Brilhosinho. Nossa, sou uma negação. Eu não gosto de fazer nada na pressa. Virginiana, gente. Eu faço as coisas na pressa. E fica tudo cagado. E essa foi a maquiagem, gente. Agora eu vou soltar meu cabelo, já já. Botar minha roupa. E já volto aqui pra mostrar o resto pra vocês. Make finalizada. E aí, curtiram? Coloquei uns anéis. A roupa. Sortinho, blusinha. Bem simples. A minha mãe. Cadê? Vem cá. Mostra sua roupa. Olha lá como é que ela tá. Ela tá bem ano novo, né? De blusa. Essa blusa aqui é o que tem pra ela. De bermuda branca. A gente tá em casa, né? Então, ele quer aparecer. Ó, eu que dei, hein? Eu que dei, hein? Bermudinha, eu que dei. Ó. Todo, todo. É isso, gente. Tô correndo aqui. Que eu ainda vou entregar o... Ah, vou mostrar os doces pra vocês que eu fiz. Olha, gente. Pra ver como é que ficou. Eu coloquei um plástico filme porque nem deu pra fechar. Que ficou bem cheio. De o que fiz, tá, bebês? Ninguém quis encomendar aí docinhos comigo? Ó. Bastante morango. Biscoito maisena. E rabanada recheada também. Que encomendado. Gente. Esse é o vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Porque agora eu vou descansar. Comer. E entregar aqui, ó. O pavê. Tá? E é isso. Maquiagem. Gostaram? Comentem aqui que esse vídeo já deve estar imenso. E no ano novo, quem sabe eu grave outro. E é isso, gente. Minha roupinha. E é isso. A mesa lá como é que ficou. E aí, ó. E aí, ó.